Boa noite, meus senhores Eu a todos faço um apelo Que sejo um jardim florido Nas lindas terras de Minel Venho de uma terra vinda Venho de uma terra vinda No cantar não tenho ferrugem Que eu venho da rua na praia Nas lindas terras de Lambrou Venho de uma luz Para a luz do chachá Boa noite a todos vós Eu sou Pedro Queixadinha Tocador de concertina Tocador de concertina Mas a minha terra não é esta É o vinho da ponte de Lima Eu a noite já gostei Estão cá filhos, estão cá pais E as palmas que eu vou pedir Pois se solta os animais Ofre-se-me a vir aqui Ofre-se-me a vir aqui Minha De ou ainda que tu brilhas É uma prenda que eu te dou Olha a ti e as tuas filhas E a briga do queixadinha A briga do queixadinha Que tu a cantar já brilhas E do fundo do coração E desta volta das minhas filhas E tu viestes de longe E subestes cá para cima Para cantar os animais E gostes da luta de Lima Mas estás aqui em Medelo Que é um povo afamado E do fundo do coração Queixadinha, muito obrigado Sou um homem do diabo Para morrer se eu venho cá sempre E há um loucão e a cadela Obrigado ao Rodrigo Feto Que também veio de Vizela Eu nunca dou da viada E toca bem o violão Mas até toca melhor Na gaita aqui do patrão Canta bem minha paixão Eu dou-te carinho e amor Canta bem minha paixão Canta bem minha paixão E quando eu fizer falta Estou à tua disposição E mantenho a tradição E mantenho a tradição Somos amigos um do outro Que estas coisas assim são Nós temos para alegrar o povo E para animar a reinação Porque hoje é a primeira vez Porque hoje é a primeira vez As papas saem do panelo É a primeira vez É a primeira vez que os astristas Venham às terras do Mindeu Cantamos por todo o mundo Também cantamos para o governo E quero uma salva de palmas Aqui em Pauro Rodrigo Feno Sou grande, já foi pequeno Sou grande, já foi pequeno Também conheço Lisboa Aqui deu, eu venho sempre Porque esta malta é boa Também não me esqueço de vós Quem é artista, me recebe De onde vais, para onde vens E então me provo ao vosso grupo Eu dou os meus de lana, bem Virar a montanha da leção Virar a montanha da gata Eu queria ouvir lá de bar O senhor Paco Sertina, faz favor Eu queria ouvir lá de bar Porque hoje não trouxe fresa Eu vim aqui com pagar No sábado vou viajar E o sábado vou viajar Aqui com a minha velhinha Para as terras da Suíça O Pedro Queixadinha Anda, pra que cantador Anda, pra que cantador Oh, meu Pedro Queixadinha Oh, meu Pedro Queixadinha Porque hoje aqui em mim deu Tu pensavas que eu que não vinha Mas olha, vem para mim E diz-me aonde salva-lhe E diz-me aonde salva-lhe E diz-me aonde salva-lhe E diz-me aonde salva-lhe É mulher de consumo Tem aqui um namorado E na cama salva-lhe Olha lá, José Pacheco Tu a resta por a tabela Que ela vai comigo ao estrangeiro E diz-me aonde salva-lhe Sou eu o que faço com ela E tu ficas em Portugal Olha a tua cara a manivela E isto é só brincar com ela Isto é só brincar com ela Senão o caminho fica estranho Não cantigas a brincar E eu por ti tenho respeito E não é mais tudo, ei, ei Esta é a prática chandinha Que não é mais tudo, ei, ei Nós vamos para o estrangeiro Mas entre nós há respeito Mas entre nós há respeito De magarinho e bem Porque a idade é diferente Eu podia ser tua mãe Porque é assim que se canta Cantigas à desgarrada Os cantados são assim Para animar uma noitada Mas por todo o plano que eu canto Só uma moia respeitada E o homem são Está a perder a pedalada Oh, caralho, não faças nada Oh, caralho, não faças nada Porque o pão escuta a nós Está a vencer ali no chão A mulher fica sem voz O dia ou ainda, minha amiga Tens fama de cantadeira Minha mulher não pode ser Porque eu não me perco a estribeira Ainda podes ser minha sogra A tua filha e a estribeira A tua filha e a estribeira E o dinheiro para mim Amigos não vale nada Eu vou lhes dizer porquê Porque o queixadinho sou eu O meu pai tinha tanto dinheiro Nem o dinheiro lhe valeu Mas infelizmente morreu E lá foi aos trangolhões Deixou cá um barrabundo E no banco sete bilhões Agora tu, ó dia linda És uma mulher tão castiça O que é que vamos de nós fazer Olha no sábado para a Suíça Hoje a manhã é domingo Hoje a manhã é domingo É a bandeira, mãe da missa Mas no próximo fim de semana Vamos cantar a Suíça Vamos cantar a Suíça Nós somos diamantes Para alegrar aquele povo E cantar com os imigrantes E amigos tenho bastante E ouvindo a minha amiga Porque há filhas e meus pais Eu vejo a minha amideu Para falar de gatos e cães Eu também queria ser cão Eu também queria ser cão E um cãozinho abandonado Para bater nas mãos da filha dela E por ela eu se estimado Para a minha amida Que eu vou te dar um aperto É porque daqui a minha amida Olha aí tem o abrado a preto É verdade o abrado a minha amida Ela é boa pessoa Diz que seguia com as patas para a frente E dançava a dança boa O de nós ainda deixo com as patas para a frente O queixadinha na proa E não canta as coisas à toa A história é verdadeira E não canta as coisas à toa Porque aqui há mil e até passos O bombebam a pessoa O bombebam a pessoa Olhei toda ocasião E porque a semana passada Olhei e encontrei um cão Olhei e encontrei um cão E o peio para a minha cozinha E fiquei tão azulita Que liguei pouca chanela É verdade, sim, senhor Que o carro, ele era frutinho E ele era o abrador Ele era o abrador A minha filha está a sair Mas coitadinho do carro Ficava na cozinha a dormir Mas veio o banjo do céu E nosso carrozinho o bom E eu digo em essa pessoa Amigo, muito obrigado E sei que o carro é frutinho Também estava estimado Mas vamos fazer demais Era o cão abandonado Mas já apareceu alguém E tinha bom coração Foi sua abrador e mora E ficou pastoral Mas já apareceu um bom coração O vosso Zé é Pacheco Que é pauta toda a colher Eu só te pedi ao favor Estima-me bem esta mulher Porque ela é cinco estrelas E tem aqui seu teu parceiro Tanto o canta de graça Como o canta por dinheiro Mas se eu para a voz Eu sou doreiro E não queria ser atrevido Quando fizer falta Não poderes voltar comigo Mas até pra que queixadinho Mas até pra que queixadinho Porque eu olho o teu olho nu E hoje aqui me deu Vais pulos de Calvário E nos chaves calma o José Porque melhor calma o estou Se é cão também é bom Há quem não perceba disso Que só diz coisas já estou No bar eu também se acome Para dormir com a patroa Ela é velha mas bem boa Ela é velha mas é boa É carinho e quer amor Este deita-se com ela Mas só serve para quem se dó Depois ela liga para mim Queixadinho anda a fazer amor Eu não te vou ser traidor Se eu não te deixo de estar Porque aquele toca a viola Nas províncias tem a sair Quando dois comigo para o estrangeiro Tu avanças e não recuas Quando eu agisto a barriga Eu digo que as crias são todas Chega-o agora caralho E bem-te vi no caixadinho Porque és uma mãe de amigo E nas terras de Miguel Gosto de cantar contigo Mas bem-te vi no rapaz Que já estás a correr perigo Com respeito a malhar Com respeito a malhar O rapaz só tem paleio Porque cantaste-me para ti E eu fiz isso sem receio Passei-me a mão ao bocado E não tira nada do meio O peças não é paleio O peças não é paleio Eu fui jantar o galho Se calhar tu querias ver Olha o peso do meu baio Se eu e da minha amiga Eu não creio ser treta É pena esta criança Se não me ia sair da preta Mas como eu cheguei atrás Olha o que eu te digo sem treta Minha amiga camarada Se alguém eu me fiz chinal Mas eu baixo que ainda é cedo Para fazer-lhe um intervalo O que eu hoje me trouxe pressa Para animar o pessoal Eu como mosco eu estou bem Sem me giro estar à pera E quem for à minha terra Não passa forte nem sempre E o peixe cai na rede Onde é que tu falastes bem E o peixe cai na rede E quem for à minha casa Ai não passa fome nem sede Ai não passa fome nem sede Na noite e na madrugada Casa de abrigo e de passos Ao povo não falta nada Minha amiga minha amada Não digas essas coisas Ser filho é importante Eu disse se davas o jantar Vai comer ao restaurante Por isso ódio ainda Vou-te chamar a atenção Se calhar na tua casa Olha passa-se pobre Caralho! Vem-se a comida guardada Para dar jopas por alemão Olha todo mundo tem razão Olha vou-te responder Olha tu não tens razão E olha na minha casa Tenho o vinho e tenho pão E olha tenho pão a carne Destas coisas assim são E não comestes em minha casa Porque tu és um albão E olha não comestes lá Que cantas que és maravilha Tu não ias lá para comer E és para ficar com as minhas filhas Deis o meu filho não amores Deis-teis filhas que são amores Por quem eu tenho carinho Por quem eu tenho carinho Ou a roupa da tua casa Vou-te dar um copo do vinho Ser animal é bonito Ser animal é bonito E não nos deixarem abandonados O Pedro do Queixadinha Nasceu com os dedos sagrados Aqui mais dia e eu ainda Parecem dois apanhados Desculpem-me oh minha gente Se as cantigas não foram boas Obrigado oh dia e eu ainda Com a final de magolas Então se é para acabar Porque a malta já está a surgir Se calhar amanhã trabalham E vão para a cama de dormir Eu lá me encargo o passado do tiro Cantava o desafio Eu me adio linda para fumar E é uma mulher fria Então é para terminar Então é para terminar Com o meu golpe de vista Porque ganho em cima do palco É linda a vida de artista Fica todos abençoados Pelo sonho, bom e baixo está Adeus, povo, vá-me embora Adeus, povo, vá-me embora Quem perde o meu caminhar Só com um sorriso na boca E o coração a chorar Com saudades de vocês Eu vou ter que vou deixar E como estáis destes artistas Quero mais pau e eu melhor Eu, com pena, vou acabar Eu, com pena, vou acabar Meu pai era fraca e eu E dois queira que daqui a um ano Estes a mescá-lo outra vez Agora, pobre, pude, vou-me embora Que é isso que a Deus eu peço Que a vida vos corra bem E que a Deus vos dê a sucesso Boa noite, minha querida Obrigada, minha amiga Boa noite, minha querida Como estás na tua terra Tu vais dar a despedida E nós tão arrependida E nós tão arrependida Quando hoje e amanhã Então nós vamos embora Bebemos vinho e chá E quero dar os parabéns Oh, grupo do ruchachão Oh, grupo do ruchachão Porque é minha puxadilha Também tenho lá pessoas Tenho meu sangue e sou minha família Obrigada a toda a gente Obrigada a toda a gente Senhoras e meus senhores Como vocês com as mãos do ar São o meu jardim em flor